Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Mas antes, você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo, eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil e sou o dono e fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar a sua marca a se posicionar corretamente e a ter uma expressão de marca cada vez mais competitiva. Cidadãos, eu tenho que dar um recado rapidamente, calma, o episódio vai continuar, lançamento do BDP, o guia, o guia prático para você aprender a criar ou gerenciar uma marca. Se você quer, de fato, imergir um pouco mais em método, ferramenta, técnica, o livro tem 288 páginas, 15 capítulos, que vai te contar o processo de início ao final de construção de uma marca, desde a estruturação do negócio até o lançamento de marca e a manutenção da construção de marca. Cada final de capítulo tem um exercício prático para você colocar, ó, canetinha ali, escrever, definir a sua plataforma de marca até o final, definir o seu orçamento, definir a maneira como as suas ações vão ser desenhadas ao longo do ano através de um calendário. São exercícios práticos de fixação e a ideia é que você termine o livro quase com o seu brand book pronto, basicamente a sua estratégia de marca pronto, beleza? Acesse galileonogueira.com barra livro e garanta o seu e vem estudar junto comigo. Poste uma foto quando você começar a estudar também, me marque que eu vou repostar você, beleza? E vamos ao episódio de hoje. O episódio 130 é um compiladão das maiores lições de branding de alguns convidados que estiveram aqui no Branding Tudo Podcast até agora. Rafael Kizu, Isabela Marti, Guta Tomoskin e Vinícius Gambetta. Papel e caneta na mão, cidadãos, e bora começar. Então quando a gente vai testar a nossa força de marca, a gente precisa sempre criar, como você já colocou, consistência, frequência e consistência de posts e entender a percepção das pessoas em relação àquele conteúdo. Isso vai vir nos comentários inicialmente. E aí existe um índice de saudabilidade, quando a gente olha para monitoramento de mídias sociais ou métricas que de alguma forma tentam mensurar o que você, qual é a percepção das pessoas em relação àquilo. Porque as pessoas podem te elogiar pelo conteúdo que você tem, elas podem tirar uma dúvida em relação ao conteúdo que você criou, mas pode perceber que na maioria das vezes o elogio não tem tanto a ver com o conteúdo e sim, mas tem a ver com o Galilão. Nossa, Galilão, eu te adoro, fiz o seu curso e tal, mas você fez um post que não estava falando do curso. Sim. Mas percebe que muitas vezes os comentários têm a ver com a marca, têm a ver com a experiência que a marca forneceu ou o produto que ela teve. Às vezes a pessoa acabou de consumir e aí quando ela vê um post seu, seja ele qual for, ela vai falar daquele produto que ela consumiu. E por isso que é tão importante olhar para os comentários e mensurar os comentários. Poucos fazem isso. O que é mensurar isso? Que seja em uma planilha Excel, quantos comentários você teve, quantos foram positivos, quantos foram neutros e quantos foram negativos. Eu acho que o positivo e o negativo está muito fácil de saber. É uma crítica ou um rei, etc. Beleza, está ali no negativo. Um elogio positivo. Dúvida ou simplesmente uma afirmação. Só um adorei. Está ali. Ó, adorei ainda até colocar ali no positivo. É um positivo, é verdade. Mas assim, uma dúvida sobre o produto, uma dúvida sobre o serviço, aonde que eu compro, etc. É um neutro. Cadê o link? Cadê o link para eu clicar? Cadê o link? Bom, então você tem o neutro. O índice de saudabilidade, que significaria que você tem uma marca saudável, vamos dizer assim, dentro das mídias sociais, é um índice acima de 80%. Então quando você soma o positivo com o neutro e divide pelo total de menções ou de comentários, você vai ter um índice de saudabilidade, que vai de 0 a 100. Tem que ser de 80% para cima. Se já estiver abaixo disso, primeiro que você deve provavelmente ter um problema. Ou de produto, ou de serviço, ou de experiência. Ou de percepção. De percepção. Então você precisa investigar. Se você começar a mensurar isso constantemente, que é o que você deve fazer constantemente, você vai começar a perceber muito mais rapidamente quando você está diante de uma possível crise em mídias sociais. Crise de marca ou crise de qualquer coisa. Por exemplo, se eu estou mensurando semana a semana e de repente em menos de 24 horas saiu de 93 para 70, potencialmente alguma coisa aconteceu. E se de 70 caiu para 60, em menos de 24 horas, você está lascado. Porque em 24 horas a coisa se espalha de uma maneira muito rápida na internet. Então você precisa agir. Então esse índice de saudabilidade, o IS, o índice de saudabilidade, é fácil da gente mensurar hoje, não é difícil. Principalmente para pequenas marcas que têm poucas ocorrências. Para grandes marcas, aí tem milhões de ocorrências, milhões de comentários. É preciso de software, é preciso de ferramenta, automação, inteligência artificial e um monte de coisas. Mas para o pequeno, dá para fazer isso manualmente. Já é uma primeira percepção. A segunda é essa análise histórica de menção. Então o tal do UGC, User Generated Content. Contento criado pelo seu próprio cliente. Falando do seu produto, falando da sua marca ou falando da experiência que vivenciou com você. Se expressando através da sua marca muitas vezes, não é? Exato. Porque a pessoa não compartilha qualquer coisa. Se ela não acreditar naquilo, se ela não endossar aquilo. E se aquilo não a representar enquanto valor. Porque a gente está falando só de um produto bom, um serviço bom. O que faz uma pessoa de fato compartilhar alguma coisa, muitas vezes, é porque aquela marca a representa. Faz parte da identidade. Tem algum significado para ela, exato. E ajuda a autoexpressão dela a acontecer, né? Exatamente. E aí, a gente tem que olhar. Quantas menções houveram esse mês, quantas menções houveram mês passado, essa curva tem que crescer. Se essa curva estiver crescendo, é o melhor sinal de que você está conseguindo oferecer uma excelente experiência. Indo além do produto e indo além do serviço. Porque produto bom e serviço bom é premissa. Agora, se você tem gente compartilhando e se expressando através da sua marca, isso é o The Ultimate Go, né? É a conexão que você tem ali, né? A pessoa de fato comprou você. Exatamente. Porque muita gente acha que o objetivo é vender. E o objetivo não é vender. O objetivo é transformar a cliente em promotor. Porque, consequentemente, você vai vender mais. Exponencialmente, inclusive por causa das mídias sociais. O que significa que você teve uma conexão muito forte, os valores da sua marca são legais, as pessoas se sentem orgulhosas de consumir aquele produto, aquele serviço, elas gostam daquilo e elas estão se expressando. Então, pra mim, esse é o maior valor quando você me pergunta como que a gente pode mensurar o valor de uma marca nas mídias sociais sem ter tanto, vamos dizer, investimento assim. Porque, pô, é fácil você ver quem mencionou você. Tá lá marcado, cara. Anota num papel de pão, se você quiser. Só que você tem que olhar essa análise histórica. Porque isso vai te forçar a repensar todos os gaps de experiência que você teve na jornada. Porque se você tem pouca gente mencionando você e compartilhando a experiência que teve com você, é porque tem ruído nessa jornada. As pessoas tiveram uma experiência ruim. Se ela tá crescendo, é porque você tá conseguindo fazer um bom trabalho. Uma coisa que eu acho muito interessante do GC, eu acho que é o contexto, né? Quando as redes sociais começaram, todo mundo que produzia conteúdo nas redes sociais era um usuário. Não tinha uma profissão de influenciador, né? Hoje em dia, com essa profissão de influenciadores, as pessoas… Essa coisa do amigo te contar sempre vai ser a melhor forma de… Enfim, você confiar numa empresa se um amigo te indica a ela. Hoje com influenciadores, caiu um pouco. Caiu bastante, na real, essa credibilidade, né? Porque a gente sabe que esse influenciador tá sendo pago. Então eu acho que no início… É bem isso que você falou. No início já se falava sobre, talvez de outra forma. Eu não ouvi sobre, né? Eu fui ouvir muito depois. Quando eu tava fazendo faculdade, eu tava nascendo, basicamente. Mas o que eu enxergo hoje é com a ascensão do TikTok. Eu sou muito TikTok heavy user, assim. Então eu… Vive lá dentro. Vivo, eu amo lá. Então, com a ascensão do TikTok, o que eu tenho percebido é isso. As novas celebridades, principalmente no TikTok, não são as celebridades. Entende? São pessoas comuns, fazendo suas coisas comuns. E elas são famosas por serem quem elas são. Isso que é muito louco. E o GC, eu acho que ele vem muito… Ou o GC, né? Ele vem muito com essa questão de… Eu acho que ele facilita pra marcas poderem ter um alcance maior. E terem mais pessoas falando sobre a sua marca, que não seja só o seu rosto. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz… Eu comecei a fazer o GC há uns cinco anos atrás. Quando ainda não era uma pauta quente. Porque a minha cabeça era assim. Eu comecei no meu negócio… Eu dava peças pras meninas mais populares da escola. Pra essas meninas usarem, porque aí o efeito cascata, todas as outras iam querer usar também. Porque eu vendia roupa. Então, eu entendi que existe uma influência ali numa pessoa que é influente dentro do grupinho dela. Quando eu fui pra internet e eu vi as cifras, literalmente, né? Tipo assim, de milhares e milhões. Mas assim, de milhares principalmente de reais por uma postagem de um influenciador. E fiz algumas com influenciadores, tendo a minha marca de roupa de varejo ali de moda. Eu vi que nem sempre isso ia trazer o resultado em venda para um pequeno, médio negócio. Então assim, é muito bom pra construção de marca. Pras pessoas conhecerem mais que marca é essa aí que tá surgindo. Que nem Bau fez, que nem várias outras utilizaram os influenciadores pra… A gente tá aqui. Do nada virou uma marca que todo mundo queria. Mas não necessariamente convertia em venda a ponto de pagar aquilo que eu tinha investido. Então, pra um pequeno empreendedor, pras marcas grandes também é muito interessante. Mas pra um pequeno empreendedor, você quer venda. Tipo, a construção de branding é muito importante. Mas se você não consegue retornar aquilo pro seu negócio em venda, você sente que não tá valendo a pena. Você ainda não tem tanta essa cabeça de branding que eu acho que o teu papel é muito importante pra mudar isso. Porque quanto mais forte o branding, mais você vende, naturalmente. Então, a importância pra mim é assim. O primeiro ponto é… Por que que eu comecei a fazer o GC há muito tempo atrás, quando eu tinha o meu negócio? E por que que eu falo pras pessoas também fazerem, seja você um empreendedor ou seja você alguém que produz conteúdo, né? Eu pegava, eu pagava mais barato por uma, sei lá, uma menina que tinha a cara do meu negócio. Ela, cara, ela produzia conteúdo muito bem, mas não necessariamente ela tinha uma audiência. Pra ela, ela não via aquilo como trabalho. Às vezes, ela trabalhava e só produzia porque era o hobby dela. Então, eu pagava um valor que às vezes era 10, 20 vezes menor do que eu pagaria pra um influenciador. Pra pessoa tá ótimo, porque não era o trabalho dela. Era uma adenda ali na renda. Eu literalmente pagava o que a pessoa pedia. Eu falava, quanto você cobraria pra fazer sete fotos e sete vídeos com sete looks diferentes? Tipo, uma foto e um vídeo pra cada look. E me mandar, não precisa postar. Só me mandar. Eu nem sabia que era o GC. Eu só fazia isso porque era mais barato e eu conseguia pulverizar em, tipo, 10, 15 meninas. Ao invés de fazer com uma, entendeu? Um modelo, só uma influenciadora. Exatamente. O que é horrível, porque eu sou influenciadora, gente. Não para de contratar, mas assim… Mas eu conseguia ter muito mais gente diferente. Falando sobre o meu produto, a única diferença é que eu não rodava isso em anúncio. Que é o mais genial pra mim. Eu usava isso como conteúdo pro meu negócio. Então, eu conseguia gerar conteúdo com pessoas que geravam conteúdos diferentes muito bem. E eu pagava menos do que o esforço que eu teria para gerar esse mesmo conteúdo. Entendeu? Então, eu conseguia diversificar a cara da minha marca com meninas muito diferentes. Então, esse primeiro ponto. Mais barato. E você consegue, se você faz uma estratégia de tráfego bem feita com esses conteúdos de usuário, você consegue ter um retorno muito maior. Principalmente pela onda do TikTok e das pessoas acreditarem mais em pessoas que elas não conhecem o rosto, necessariamente, da internet, né? Que não são celebridades tão conhecidas. O segundo ponto, eu acho que é para as pessoas que querem se tornar produtores de conteúdo UGC. Às vezes, você sabe produzir conteúdo, mas a construção de audiência é algo que leva tempo. Então, eu acho que é um caminho pra você começar a monetizar o seu trabalho. Se você é apaixonado por produção de conteúdo assim como eu sou, se eu não tivesse a audiência que eu tenho, eu usaria a minha habilidade de produzir conteúdo pra monetizar isso pras maiores marcas. Então, eu vejo que tá se tornando uma profissão que muita gente consegue ganhar, às vezes, cinco, seis mil reais por mês que a pessoa não conseguiria, às vezes, uma adolescente, sabe? Que, às vezes, nem saiu da faculdade, saindo da escola. E ela é apaixonada por produzir conteúdo e tá conseguindo monetizar e, literalmente, mudar de vida. Então, eu acho que o benefício é isso. É mais barato, mais alcance, se a estratégia for bem feita e se o conteúdo for bem feito, que eu acho que é um grande X da questão, para os dois lados. Quando a gente tá olhando pro todo, né? Tem uma complexidade aqui, que é uma complexidade humana da história, que é como que a gente constrói confiança? Perfeito. Então, confiança na vida, né? Eu não tô dizendo em produto e marca. Confiança na vida. Ninguém tem um estudo que fala que são necessários três apetos de mão, duas conversas, cinco jantares e quatro que, de fato, se construam uma confiança. Então, como o Brandon tá olhando pra esse campo, onde você tem um processo que é neurológico, humano, cerebral, emocional, que tá se criando, a gente tá tentando metrificar uma coisa que ainda não é metrificável. Tanto que, na vida real, a gente não tem um estudo que mostra quantos toques você precisa pra ter uma confiança em alguém. Total. Você tem alguns estudos que, ah, em três segundos, você forma a imagem de alguém pela forma como ela se veste. Beleza, você tem esse estudo falando. Mas o que levou ela a formar aquela imagem com um banco de dados que ela tem, um repertório que ela tem? Você não tem um caminho a ser desenhado. No início do PowerPoint, a gente entrava nessa brisa. Se a gente fosse medir o processo de duas pessoas se apaixonarem. Porque é isso, né? Você vai acompanhando os seus amigos, você fala, e aí, amigo? Aí você fala, ah, então, a gente saiu junto ontem. Ah, foi legal. E, nossa, isso aqui, isso aqui. E aí, de repente, sabe? Tipo, quais são os indícios, sabe? Tipo, mas tem umas coisas que são meio proxy, né? Então, outro dia, no almoço, a gente tava brincando assim, não, quarto date, quarto date, já dá pra pedir a pizza com cebola. Sim, 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 sim. Então, tá, chegou no quarto date, interessante. Sabe, eu acho que talvez a gente consiga… Ter alguns análises macro, assim, né? É, uma proxy, assim. É, e tem algumas coisas, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, mensagem, atributo, a força, a associação de um atributo. Aqui você também já tem um proxy muito bom. Quando você olha, né, na pesquisa como um todo, determinados quatro atributos são muito importantes pro consumidor. Ele tem um peso muito grande pra compra, e aquela marca não tá performando ali. Porque ela não tá entregando ou ela não tá comunicando direito. Exato. Só de melhorar isso, você já tem um grande indício que você pode ter uma performance melhor. Só que qual que é o problema? Você não sabe se o que que tá fazendo, né? Você fala, beleza. O qualitativo que leva à estratégia, eu acho que a gente tá bem resolvido no mercado. Sim. Então, tá bom. Eu descobri que o que leva as pessoas a comprarem sei lá o quê é tal coisa. Tá bom, as pessoas tomam refrigerante porque ele dá energia. Ok. Aí eu vou começar a comunicar energia. Aí começa, eu vou patrocinar um campeonato de skate ou eu vou pra uma balada, uma rave de sei lá quantas horas. São duas formas completamente diferentes de falar de energia. Tá bom. Eu vou pro campeonato de skate. Mas não adianta você fazer um campeonato de skate. Você tem que abraçar o território do skate. sem ter certeza, né? E aí você patrocinou o campeonato, como é que você vai saber se as pessoas estão associando a sua marca mais à energia ou à prova do BBB? Que a pessoa tem que ficar acordada mais tempo. Esse feedback, ele não existe. Ele não existe diário. Não, mas você consegue fazer um feedback de uma ação com a pesquisa. Você consegue fazer. A gente consegue rodar uma prova e entender se construiu algum atributo ou não. Você consegue entender isso. Só que essa prova sozinha não vai construir 40 pontos de atributo. Porque você assistiu uma prova só. Exato. Então assim, eu vejo que o quantitativo a gente tem também em grandes indícios. Só que acho que a gente está seguindo discutindo aqui nosso papo de bar avançado. Mas quando eu volto, muitas casas, Guta, boa parte das empresas que eu converso, por exemplo, não sabem nem a sua proposta de valor. Ah, é? Elas não sabem nem que mensagem elas têm que dizer. Elas não sabem nem o que de fato importa para o consumidor, para ele comunicar. Então eu já conversei com algumas marcas, já atendi algumas marcas que falavam A e o consumidor queria ouvir B. Que é a coisa mais básica. Que é aquela coisa assim, tipo, eu quero tomar o energético para me sentir energia. Aí você vai olhar a comunicação, ele está falando que o sabor é delicioso. E você fala, ué, mas ele vai me dar energia ou ele tem um sabor bom? Ou então, a pessoa está falando energia, o produto não dá energia. Ou o produto não dá energia. E a gente ainda está nesse lugar. Então eu entendo que a gente quer chegar num ponto em que a gente vai mensurar as 200 interações que o cliente tem por dia com a marca. E a gente vai conseguir atribuir pontos para falar, olha, quanto mais podcast ele ouve, mais propenso ele está para converter. Quanto menos para... Que em mídia a gente já tem um pouco disso. Tem um estudo da meta que saiu recente. Que se você tiver uma frequência 2 ou mais, você aumenta em até 95% a intenção de compra. 2 ou mais por semana. Claro, é a meta que fez o estudo. Então ela quer que você... Essa era a minha cara. Ela quer que você invista mais dinheiro. Mas quando a gente olha também para a frequência... Mas faz sentido. Faz sentido de 2 a 3, frequência semanal. Mesmo sendo meta ou não meta, é isso o ideal. Então a gente ainda quer mensurar tudo isso e tudo mais, mas a gente tem um caminho anterior ainda que é, de fato, ajudar a marca a entender o que o consumidor quer, o que sua marca oferece e o que ela é diferente de todo mundo. A gente está aqui ainda. Tem um negócio que eu inventei e que eu tenho muito orgulho disso, que é o paradoxo da zebra. Eu amo. Vai lá, imagina que você tem uma zebra e você quer deixar essa zebra mais criativa. Você pode colocar uma camiseta do Flamengo nessa zebra. Você pode colocar tênis da Nike nela. Você pode trocar as cores dela. Então ela é branca e preta. Você vai fazer ela vermelha e amarela. Você pode colocar um chapéu nessa zebra. Você pode fazer essa zebra dançar. O que você não pode fazer? Você não pode tirar as listras dessa zebra. Porque senão ela deixa de ser uma zebra. Ela vira um cavalo. Um burro. Qualquer coisa. Mas se você tira as listras dela, ela vai perder aquilo que identifica ela como zebra. Se você coloca um chapéu, ela vai ser uma zebra de chapéu. Se você coloca ela dançando, ela vai ser uma zebra dançando. Se você tira a listra, ela não é mais uma zebra. Então eu acho que você precisa tentar identificar dentro da tua marca o que é o fundamental dela. O que é a base dela. E aí você inova e você cria em torno disso. Eu meio que tento sempre trabalhar assim. Pelo menos com as minhas marcas e tal. Então beleza. Eu sou Vinícius. Eu falo sobre criatividade de um jeito onde meus valores são muito fortes. É a parte de didática e a parte de humor. Então eu tenho que ter sempre isso. Eu posso inovar tudo ao redor da minha marca. Mantendo esses atributos principais para que eu não perca as minhas listras. Então eu acho que de fato não tem limite. Mas você precisa ter muito bem definido o que você não quer mexer ou o que você quer. Ainda que você mexa, ele tem que ser muito claro para o teu público, muito claro para a audiência. Então você ter esses valores, esses atributos de marcas bem definidos. Você inova e pira o quanto você quiser. Mas depois, o resultado final, aqueles atributos ainda tem que estar muito claros dentro da tua marca. Cara, eu acho que isso aqui já resume muito bem o episódio. Eu acho que isso aqui... Podemos cortar aqui a gravação? Brincadeira. Porque eu acho que o Paradoxo da Zebra é muito bom. Primeiro, parabéns. É muito bom. Eu nunca tinha ouvido o Paradoxo da Zebra. Eu acho que em palestra você já falou, cara, do Paradoxo da Zebra. Não, eu fiz um reel sobre... Porque, para mim, acho que ele... Pode patentear. Fala com o Gabriel. Acabou de sair da gravação aqui de registro de marcas e ideias. Então já registra logo isso. Porque eu acho que isso explica muito, né? O pensar fora da caixa, eu entendo como expressão. Ah, legal, tem que ser diferente. não é fazer o que a gente sempre faz, é a gente mudar, pá, pá, pá. Mas o pensar dentro da caixa é basicamente a zebra justamente porque a gente vê muitas marcas sendo extremamente criativas ou até não sendo criativas, mas tendo uma carona no hype, numa trend, que no final são basicamente coisas que são sem as listras. São coisas... Ah, legal, viralizou, mas não tem as listras. Podia ser qualquer outra marca, podia ser qualquer outra pessoa. E até mesmo que você tenha uma meia listra, apagou só um pedacinho, você não consegue entender a marca como um todo. Recentemente eu trouxe um... Discuti no Stories um exemplo que foi a Downy, que está sendo patrocinadora do Big Brother agora. A Downy vinha numa construção de posicionamento muito legal, de ser uma marca um pouco mais elegante, um pouco mais premium de amaciante, contratou a Camila Queiroz, a comunicação era sempre baseada no púrpura, no lilá, super bonita, e recentemente ela fez um Reels com a ex-esposa do Buda que está sendo traída ou se sentiu traída e aí ela ganhou fama porque justamente foi a corna que quando ele sair ele já está basicamente separado e ela rentabilizou em cima disso. E aí recentemente a Downy fez um Reels com ela falando Ah, de lavar de roupa sou eu que entendo, e eu olhei e falei Cara, o que tem a ver? O que tem a ver? Mas por que a Downy está fazendo isso? Pelo amor de Deus, a marca estava construindo elegância, estava construindo um aspecto premium, estava vindo num lugar de exclusividade, aí o atributo da marca é o perfume que dura mais tempo e ela foi lá e colocou a ex-esposa do Buda para o Sagrado Propaganda. Para tentar surfar no hype simplesmente. E aí tem zebras que se perdem nessa história aí, surfar no hype? Demais! Inclusive, tem um exemplo contrário na verdade de uma marca vai lá, a gente pega a Bis. A Bis, eles fizeram recentemente a campanha do Morumbis que é uma das campanhas mais geniais que eu já vi. É muito bom e você olha o vídeo de divulgação, você fala, cara, que negócio perfeito. Mas você vai ver a comunicação do Bis no Instagram, não sei se você já viu. É um negócio infantil, é um negócio bobo, é um negócio, eu diria inclusive cringe, sabe? Sim, se dá vergonha algumas vezes. É tipo uns memes que a galera usava uns oito anos atrás, assim, e é um negócio mal feito que distoa completamente do comercial super bem acabado que eles fizeram pra divulgação do Morumbis. Então eu acho que existe uma inconstância, a marca não conseguiu ser constante em todos os canais dela nesse sentido e aí eu acho que é um erro, um erro de comunicação mesmo. Tipo, dá pra ver claramente, ó, foram duas equipes diferentes que fizeram, sabe? É quase que não é a mesma marca, né? Exatamente. Então, definitivamente foram duas equipes diferentes que fizeram, mas talvez faltou alguém em cima desse guarda-chuva pra falar, opa, tudo tem que ter um padrãozinho aqui. Então eu acho que é mais ou menos por aí, você ter esse pilar da marca, beleza. Como que a Bis vai se comunicar? A Bis tem que se comunicar com um negócio que é bem feito, com um negócio, a gente vai ser, a gente vai trabalhar os trocadilhos, a gente vai, mas a gente segue uma linha de constância visual e, enfim, esse apreço pelos detalhes, etc. E aí, isso tem que estar em toda a comunicação, senão você fica uma marca meio esquizofrênica, assim, uma hora você tá fazendo uma coisa, outra hora você tá fazendo outra e aí fica meio perdido. Cidadão, se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de dar cinco estrelas no seu player favorito e mandar pra pelo menos três amigos, se você não mandar pra três amigos, você perde o seu passaporte Cidadão da Galileia e você vai ser bloqueado dos conteúdos, você não vai conseguir ler mais nada, você não vai conseguir escutar mais nada, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Todo Podcast. Transcrição e Legendas por Querida Criança